Uma tarde de inclusão com misto de sergipanidade no café da gente sergipana no centro da Aracaju. O livro Bob Lelis e a Rural do Forró em Busca das Cores foi contemplado pela Leia de Blanc, pela Fundação de Cultura e Arte Aperipe de Sergipe, e promete atrair as crianças num mergulho sobre a nossa cultura sergipana. Escrevi uma história de ficção e que esses personagens importantes da nossa cultura, eles aparecem numa aventura cultural e a ideia é passar uma mensagem de união, de harmonia e que nós juntos somos fortes. A Rural do Forró junta os principais personagens da cultura sergipana que se tornam heróis, transportados pelos pontos principais do nosso estado para deter o vilão senhor Carcará e os homens sem face. Esses artistas para mim são heróis, são heróis da nossa cultura. Diariamente estão aí na tentativa de fazer fixar os elementos da nossa cultura, esse espírito, esse sentimento de sergipanidade. O evento foi aberto para todas as crianças que se divertiram com contações de histórias, forró ao comando do autor Bob Lelis e a banda Pezinho de Colina. 40 crianças assistidas de 4 a 10 anos sob medida protetiva por todo o estado participaram da festa e a energia foi contagiante. Muito importante esse espaço de acesso à cultura, especialmente para as crianças e adolescentes que estão vinculadas aos serviços de acolhimento institucional, da assistência social. A importância de eventos como esse se dá pela equidade do acesso à cultura para todas as crianças, prioridade estabelecida no estatuto da criança e do adolescente. Foi uma oportunidade deles saírem das nossas unidades de acolhimento e poderem estar aqui, tendo essa oportunidade de acessar algo que é muito caro para a gente. Então, ficaram radiantes com a oportunidade.